Bom, vamos lá pessoal, aqui ó, eu baixei agora um programinha que é melhor do que o PowerPoint para a gente poder fazer esses modelos, tá? Olá pessoal, corrigindo aí, vejam se vocês tem aí o dia instalado na máquina de vocês, se vocês não tiverem eu vou pedir para fazer a instalação, tem né? Beleza, esse cara mesmo, esse cara aqui ele é o editor de diagrama de várias coisas, entidade de relacionamento é uma delas, tá? Depois de ter baixado e instalado na máquina de vocês, ele é bem simplesinho aí, bem mais do que o PowerPoint para essa tarefa aí. Aqui ó, só um detalhe, ele abriu novo, correto? E aqui eu vou mudar aqui ó, para outras folhas ER, tá? De entidade de relacionamento, ó. Outras folhas ER, beleza, ele só vai mostrar o que é de entidade de relacionamento mesmo, tá? Bem mais simples aí ó, mas beleza, então vamos lá ó, vamos começar a analisar esse cara aqui e vamos escrever a nossa tabela e o nosso modelo, né? Bom, todos conseguiram fazer aí, transformar em tabela, viram as cardinalidades, fechou. Então vamos lá, só faltam as chaves? Tá, vamos lá fazendo enquanto isso daqui. Bom, a empresa Engenharia BC Limitada presta serviços de projetos civis, residenciais e comerciais, sendo ela dividida em departamentos que estão cadastrados por um número, descrição, departamento e localização. Até aqui eu tenho já entidade e atributos? Quem é entidade no caso? Até aqui nesse parágrafo. Não tenho? Sendo ela dividida em departamentos que são cadastrados por um número, descrição, departamento e localização. Departamento não poderia ser uma entidade aqui? Sim, então vamos lá ó. Departamento. Opa. 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 Departamento. Beleza? E agora eu tenho os atributos. Quais são? Número. Então ó, atributo. Número débito. Descrição. Descrição. Localização. Bem melhor do que o PowerPoint, né? Muito mais rápido, né? Só essa seta aqui que ainda eu não consegui achar um esquema legal, viu? Mas tudo bem, é seta assim, ó. Sem nada. Ops. Beleza. Quem é a chave primária desse cara aqui? Número departamento. Aqui ó, chave. Vou trocar pra sim, tá? E aí ele coloca um risco aí pra mim. Ele sublinha. Fechou? Legal. Então vamos lá novamente. Os funcionários da empresa são contratados. A qual? O contrato associa cada funcionário ao departamento onde ele trabalha. Até aqui eu tenho mais entidade? Funcionários. Mas eu tenho que encontrar agora quais são os atributos. A contratação possui uma data de contratação, quantidade e dias de contratação. Os funcionários são cadastrados por CPF, nome, endereço, carga e salário. Então vamos lá. Funcionários. Eles são cadastrados por CPF, nome, endereço. CPF, nome, endereço, cargo e salário. CPF vai ser chave, nome, endereço, cargo e salário. Beleza? Então, temos aqui, ó, ligação entre eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Entre departamento e funcionário, eu tenho alguma ligação? Tenho, né? Qual seria a entidade aqui, a associação? Contratação. Os funcionários da empresa são contratados, a qual o contrato associa cada funcionário a um departamento onde trabalha. A contratação possui uma data de contratação e quantidade de dias, né? Então é esse cara aqui, ó, uma entidade de relacionamento. Contratar. Aplica. Daqui pra cá e daqui pra cá. Beleza? Agora aqui eu tenho mais o quê? Eu tenho duas... Dois atributos. Data de contratação. De dias, né? Quantidade de dias. Vou colocar aqui, ó. Ficar mais claro. Beleza? Agora eu tenho uma cardinalidade aqui, não tem? Um departamento contrata vários funcionários e vários funcionários são contratados por um departamento, né? Aqui, ó, a cardinalidade da esquerda, da esquerda, então é de um pra muitos, né, ó. Não fica tão bom, tá, pessoal? Mas ele escreve aqui, ó, de um pra muitos. Oi? São vários departamentos? Então, são vários departamentos, beleza, financeiro, fiscal, cobrança, correto? Só que esses funcionários, vários funcionários são contratados pra trabalhar em um departamento. Esse mesmo funcionário trabalha em mais de um departamento? Não, né? Então é por isso que ele é um só, do meu lado aqui, da esquerda. Você concorda? Se eu tivesse, tá, o cenário que vários funcionários trabalhassem em um, em mais de um departamento, aí seria N aqui. Tudo bem? Beleza aí, pessoal? Fechou? Vamos lá. Dentre os funcionários se destacam os engenheiros que possuem dois atributos adicionais, o CREA e a especialidade. Aqui, pessoal, eu não tenho esse símbolo de generalização, tá? Então, aqui eu tenho que fazer mais ou menos esse polígono aqui, ó. Esse cara aqui vai fazer esse papel pra mim, tá? Especialização, ó. Beleza. Então, aqui eu tenho funcionário que vai se destacar que um funcionário vai ser engenheiro. Tá? Legal. Dentro desses funcionários engenheiros, ele tem o quê? O CREA e especialidade. Então, aqui, ó. CREA. E especialidade. Eu vou ligar esses caras aqui, ó. Quando eu tenho generalização e especialização, eu não tenho cardinalidade, tá, pessoal? É de um pra um, sempre. Até por isso que eu nem coloco cardinalidade aqui. Legal. Os engenheiros são alocados pra gerenciar projetos a partir de uma determinada data. Então, os engenheiros são alocados pra gerenciar projetos a partir de uma determinada data. Esses projetos, inclusive, podem ser dirigidos paralelamente, dependendo da complexidade. Então, se o projeto é simples, o engenheiro, ele pode pegar e gerenciar mais de um projeto. Se o projeto é muito complexo, aí ele, né, gerencia um só. Os projetos possuem um código, título, descrição, localização geográfica, prazo de entrega e custo. Então, isso daqui, ó, é tudo de projeto, né? Então, eu vou ter lá projeto. E aí, eu vou começar a ter os atributos. Eu tenho um código, título, descrição geográfica, descrição geográfica, descrição, localização geográfica, prazo de entrega e custo. O código do projeto, o código do projeto, o código do projeto, vai ser a minha chave, né? Título, descrição, localização geográfica, lock gel, Prazo de entrega e custo. Beleza, tudo isso daqui é do projeto. E aí, tchau. E os engenheiros é que gerenciam o projeto, não é um funcionário. Apesar de um engenheiro ser um funcionário, quem pode gerenciar projeto é só o engenheiro. Então, a minha ligação tem que partir daqui. Se eu colocasse a minha ligação dos funcionários para projeto, qualquer funcionário poderia gerenciar. Mas não é esse o caso. Então, aqui, gerenciar. Então, entre projeto e entre engenheiro. Beleza. Que tipo de relacionamento eu tenho aqui entre projeto e engenheiro? Um engenheiro pode gerenciar quantos projetos? Muitos. Muitos. Esses projetos são gerenciados por quantos engenheiros? Ao mesmo tempo, um, né? Então, é de um para muitos. Vocês concordam? Não pode ter mais de um engenheiro no mesmo projeto? Quando eu tenho, por exemplo, aquela torre lá, ó, na Avenida Jundiaí, de 40 andares. Quantos engenheiros vocês acham que tiveram lá? Um só? Não, né? Uma obra daquela lá é grande. Imagina a obra maior que aquilo. Não dá. Um engenheiro só não dá conta, pessoal. Só que é o seguinte, tá? Tudo bem. Uma obra daquela tem muito engenheiro. Tem engenheiro elétrico, tem engenheiro civil, tem engenheiro de solo. Só que o responsável técnico da obra é um cara só. Isso daí não tem jeito. É um engenheiro civil que vai ter que estar lá assinando, sendo o responsável geral. Ele contrata os outros engenheiros para aquela obra. Então, geralmente, é dessa forma quando a gente tem problemas, construções mais complexas. Nesse nosso caso, geralmente aqui dá a entender que são vários projetos, só que menores. Apesar de serem civis. Então, aqui, nesse caso, prevaleceria ainda de um para muitos. Um engenheiro tem que ser o responsável. Isso daí não tem jeito. Esse engenheiro responsável contrata outros engenheiros como se fossem funcionários aí. Ok? Então, é de um para muitos aqui. Agora, no gerenciar, ele tem uma outra característica, não tem? Ele não tem a data. Os engenheiros são alocados para gerenciar seus projetos a partir de uma determinada data. No gerenciamento aqui, eu tenho uma data. Isso é que vai fazer toda a diferença. Correto? Quando eu tenho cardinalidade de um para N ou um para um, se eu não tenho nada de atributo nesse cara aqui, a chave do lado 1 vai para o lado N. Quando eu tenho atributo, não. Vai se transformar em tabela. Beleza? Mas, beleza. O que mais que a gente tem aqui? Os projetos são solicitados pelos clientes que são cadastrados por um código, nome, endereço e fones. E aí, tranquilos? Então, eu tenho mais uma entidade aqui, ó. Que se chama cliente. Deixa eu colocar aqui, né. Cliente. Eu tenho um código, nome, endereço e fones. Código do cliente. Ele é chave. Nome. Endereço. E fones. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Multivalorado? Sim. Ok. Ó como ele coloca o multivalorado, tá. Tudo bem. Não está errado. Mas não é o tradicional a colocar dessa forma. É o asterisco mesmo. Tudo bem. Mas eu vou deixar dessa forma aí como a ferramenta está. A gente só tem que saber que ele é multivalorado. Para depois pegar e fazer a parte aí das transformações de tabela corretamente. Fechou, pessoal? Então. Vamos lá. E entre cliente e projeto, eu tenho alguma entidade entre elas? Tenho, né. Quem faz a solicitação do projeto? Cliente. Então, ó. Solicitar. Cardinalidade da esquerda. Um cliente solicita quantos projetos? Vários projetos. Vários projetos são solicitados por quantos clientes? Um cliente. Se eu tiver um cliente que faça a solicitação do mesmo projeto para outro local, não é o mesmo projeto? Eu tenho lá uma planta de um arquiteto. Acabei de falar, ó. Construtora. Faz essa planta aqui para mim. Eu gostei tanto daquela casa que eu queria a mesma casa. O mesmo tudo em outro lugar. Não é o mesmo projeto? Não. Não é. Não é. Porque, no mínimo, o local vai ser diferente, pessoal. Não tem como. Isso daí fisicamente é impossível. No mínimo, o local vai ser diferente. Sendo o local diferente, o solo é diferente. Sendo o solo diferente, o local diferente. Onde nasce o sol é diferente a posição. Então, já mudou o projeto. Não tem jeito. Mesmo sendo a mesma planta lá que o arquiteto fez. Então, são projetos diferentes. Por isso que o meu relacionamento aqui é de 1 para N. Tudo bem aí, pessoal? Então, eu tenho aqui de 1 para N, de departamento para funcionários, de 1 para N. Eu tenho de funcionários para engenheiro, uma generalização, especialização. Eu tenho de projetos para engenheiro, de 1 para N. E temos aqui cliente para projeto de N para 1. Tudo bem até aí? Acertaram mais ou menos ou chegaram próximos? Sim? Legal. Vamos transformar agora tudo isso daqui em tabela. Na tabela, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Word. Word. Beleza? Vamos transformar em tabela esse cara aqui. Bom, departamento, tranquilo, transformar em tabela, né? Departamento, eu tenho quem? O número do departamento, descrição, localização. Eu tenho o número do departamento sendo chave, né? Beleza. O departamento é a minha tabela. Até aí, tranquilo? Transformei departamento em tabela. Tudo bem? Outro cara fácil também de fazer transformação. Funcionário. Funcionário. O funcionário tem o CPF, nome, endereço, cargo e salário. Nome, endereço, cargo e salário. Eu tenho aqui o CPF como sendo chave, não é isso? E o funcionário tabela. Fechou? Sim. Beleza. Agora eu tenho o contratar. O contratar é uma tabela de 1 para N. Quando eu tenho a tabela de ligação cardinalidade 1 para N, o que acontece? A chave do lado 1 vai para o lado N, né? Beleza. Só que nesse caso aqui eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque eu tenho atributo ligado ao meu relacionamento. Se eu tenho atributo ligado ao meu relacionamento, esse cara vai virar uma tabela. Então, meu contratar aqui, vai virar a tabela. Com quem? Com as chaves relacionadas, número do departamento, CPF, mais os próprios atributos. Data de contratação e quantidade de dias. Data, contratação e quantidade de dias. Número do departamento e CPF já eram chaves nas tabelas ligadas. Só as duas são suficientes para se formar a chave dessa tabela? Número do departamento e CPF. Beleza. Eu fui, peguei, fui demitido. Depois eu vou ser contratado novamente pela empresa. Eu consigo? Para trabalhar no mesmo departamento? Não. Se a empresa tiver a política de poder recontratar funcionários anteriores, esse cara aqui, ó, já iria furar, tá? Se a empresa não permite contratar funcionários já demitidos alguma vez, beleza, esse cara ia funcionar. Aí vai de vocês. O que vocês colocarem, vocês teriam que justificar. Eu vou colocar. Contratação aqui, ó. Como sendo parte da minha chave. A empresa tem condição de contratar funcionários já demitidos. Beleza? Fechou aí, pessoal? Beleza. Então, já desenhamos essa parte. Agora eu tenho aqui, ó, funcionário, engenheiro e creia. Engenheiro. Engenheiro. É a minha entidade. Ele tem o CREA especialidade. O engenheiro, ele não é o funcionário? Não é? Então, ele tem o que de associado aqui? CPF. CPF, chave da parte, chave primária aqui da minha tabela. Só o CPF já basta? Sim, né? É a ligação de um para um. Um funcionário pode ser um único engenheiro. Tá? Fechou. O que mais a gente tem aqui? Um projeto. Código do projeto, título, descrição. Código do projeto, título, descrição. Localização geográfica, prazo de entrega e o custo. Beleza. Código do projeto, minha chave primária. Olá. Beleza? Código do projeto, minha chave primária. Legal. Agora eu tenho aqui, ó. O gerenciar. O gerenciar, o relacionamento dele é de 1 pra N. Chave do lado 1 deveria ir pro lado N. Só que eu tenho um data aqui, ó. A data é característica do gerenciamento. É o início da data do gerenciamento. Correto? Então, isso daqui vai virar tabela. Gerenciar. Contendo que o CPF, mais o código do projeto, mais a data de gerenciamento. Bom, CPF e código do projeto já eram chaves. Aqui, então, eu mantive. somente CPF e código do projeto são suficientes para gerenciar? Não? Não. Por que não? Isso daqui, pessoal? Pergunta de prova. Não tenha dúvida que isso daqui vai cair. Somente CPF, quando o projeto, o diagrama apresentado, é o suficiente para formar jair primária? Só vai ter lá uma resposta de sim ou não para vocês, se tiver. Por que ele deve entrar? Quem deve entrar? A data. Como fazer parte da chave primária? Geralmente, geralmente o projeto... Geralmente o projeto... Então, mas aí não é construção, né? Aí é reforma, por exemplo, do imóvel, né? Aí você não consideraria como se fosse um outro projeto, se é uma reforma? Mas um projeto não pode ter alterações? Pode ter alterações, mas aí é um aditivo que você faz, né? Um aditivo de contrato em outro projeto, cara. Aliás, um aditivo de contrato no mesmo projeto. Aqui, nesse caso, a gente não está gerenciando isso. A data não precisa. Geralmente, pessoal, o código de projeto aqui, ele nunca vai se repetir. Correto? Se geralmente você começa, você termina. Ah, beleza. Eu peguei... Estou no meio do projeto. Fui mandado embora. Aí vem um outro engenheiro. Começa a fazer um projeto. Fui mandado embora também. A empresa vai me contratar de novo para dirigir esse projeto? Não vai. Se eu já fui mandado embora uma vez, já era. Eu não vou gerenciar mais aquele cara. Então, eu preciso da data? Nesse caso, a gente está imaginando que não. Tá? Então, vou deixar sem. Aí, se vocês colocassem, vocês teriam que justificar e por quê. Beleza. Agora, a gente tem o quê? A parte de solicitar, né? Aliás, cliente. Um cliente. Tem o código do cliente. Nome, endereço e fone. Nome e endereço. Fone é multivalorado, não é? Se ele é multivalorado, o que vai acontecer? Ele vai ser transformado em outra tabela. Fone cliente. Contendo o quê? Contendo o próprio código do cliente, mais o próprio atributo. Beleza? E agora, aqui, ó. Solicitar. Relacionamento o quê? De 1 para N, não é? Chave do lado 1 vai para o lado N. Quem é a chave do lado 1? Código do projeto. Vai para o lado N. Que é de cliente. Aliás, está certo isso daqui, essa cardinalidade aqui? Um projeto pode ser solicitado por vários clientes? Está certo isso daqui? Não, né? Está ao contrário, pessoal. Aqui, ó. 1 para N. Era para ver vocês se estavam espertos ou não, mano. Aqui, ó. Um cliente solicita vários projetos. E vários projetos são solicitados por um cliente. A chave do lado 1 do cliente, não é? Código do cliente. Vai para o lado N, que é projeto. Correto? Então, código do cliente é a chave do lado 1. Vai para o lado N, que é projeto. Aqui, ó. Só que ele não vem como sendo parte da chave primária, tá? Ele só é uma chave estrangeira. E se ele é uma chave estrangeira aqui, ó. Eu vou colocar uma observação já. Code projeto. É, chave estrangeira. Olá, teclado. Opa, peraí. Opa, peraí. Opa, peraí. Chave do lado 1, code cliente, né? Code cliente. É chave estrangeira de cliente, ponto, code cli. Cliente é o nome da minha tabela, code cli é o nome do meu campo, que ele é estrangeiro. Beleza, pessoal? Dessa forma, então, a gente tem as nossas tabelas e os nossos diagramas aí. Perguntas? Volta aqui. Beleza, pessoal? Só isso, então, por enquanto. E... Possível. Sim. Eu deixo lá. Obrigado. Obrigado.